Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como fazer uma mesa retrátil com espelho como essa aqui, pra você que não tem muito espaço em casa e precisa de soluções inteligentes. Então, se você gostou da ideia, curte o vídeo aqui embaixo e bora lá! Uma mesa retrátil nada mais é do que uma mesa presa na parede na vertical, com a possibilidade de estender pra usar quando quiser. Mas a gente não vai fazer só isso não, produção! Vamos colocar um espelho pra dar uma graça a mais. Você vai precisar de duas madeiras grandonas e largas, exatamente do mesmo tamanho. Aqui eu escolhi 1 metro por 60 centímetros. Lembrando que todos os materiais estão aqui na descrição do vídeo. A primeira coisa a se fazer é desenhar um retângulo em uma das madeiras com 8 centímetros de borda. Ele vai ser a moldura do nosso espelho e a base da mesa. Para isso, utilizando uma régua, marque os pontos e trace as linhas. Com o desenho feito, é hora de fazer dois furos para poder colocar a serra ticuti. Utilize uma broca grossa para madeira. Esses furos vão servir exclusivamente para a entrada da lâmina da serra. Agora é hora de cortar. Com bastante cuidado pra ficar reto, seguindo as linhas que você traçou. Com a madeira toda cortada, retire a parte de dentro. Agora vamos lixar a moldura do nosso espelho. Ela também servirá como os pés da mesa. Chegou a hora de pintar a nossa moldura. Aqui eu escolhi a cor preta. Em seguida, pinte a outra madeira, que servirá como tampo da mesa. Agora que a tinta secou, a moldura e o tampo da nossa mesa já estão prontos. Chegou a hora de adicionar as dobradiças no tampo da mesa. Meça as laterais pra elas ficarem certinhas. E agora é só fixar as dobradiças parafusando-as. Você vai precisar adicionar quatro dobradiças ao tampo. Duas na parte de cima, que é onde será fixo na parede, e outras duas do outro lado, na extremidade oposta. Agora vamos fixar a moldura do nosso espelho no tampo da mesa. Para isso, parafuse as dobradiças. Vamos fixar agora o nosso espelho. Para isso, você vai precisar de quatro botões franceses. E eles são facinhos de encontrar. Meça o centro de cada lado do espelho e posicione os botões. Agora, parafuse e coloque o acabamento. E ele vai ficar assim, ó. E pronto! Nossa mesa espelho já está quase finalizada. Só falta a instalação na parede. Bora lá ver como vai ficar? Para fazer a instalação, coloque a mesa na posição que ela ficará quando estiver aberta para fazer as marcações dos furos. Na hora de instalar a sua mesa, utilize um nível para garantir que tudo ficará retinho. Para fixar o espelho e evitar que a estrutura toda caia, adicione um par de aldabras, uma de cada lado. O que vocês acham de reproduzir essa ideia aí na casa de vocês? Me contem aqui nos comentários e não esqueçam de se inscrever aqui no canal Casa de Verdade. Um beijo para vocês e até o próximo Repara Sim! Tchau!